Pessoal, vamos falar sobre o pronunciamento do Ciro, que aconteceu hoje cedo. Um pronunciamento importante, segundo ele, que ele falou que ia dar uma notícia muito importante. Teve gente achando que ele ia renunciar à candidatura, mas não. Vamos entender o que o Ciro falou, a importância disso até para Bolsonaro e como é que vai ser a corrida eleitoral daqui para frente, a última semana, galera. Essa notícia foi sugerida por Luf77, Henrique e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pessoal, eu fiz o giro pela política no Rumble de hoje. O link está na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado. A gente falou lá sobre a confusão que teve na Paulista com Boulos e uma galera lá. Falamos sobre a proibição do Bolsonaro fazer live no Palácio do Alvorada, que acabou ficando melhor ainda do que a encomenda, ficando muito mais atraente a live do Bolsonaro no final das contas. Falamos sobre um monte de coisas sobre pesquisas e alterações que tem aí no cenário. Não deixem de ver a nossa live lá no Giro pela Política no Rumble. Hoje o link está na descrição e no primeiro comentário. Pois bem, o Ciro vem sendo pressionado pelo Lula há algum tempo já. O Lula quer que ele abra a mão da candidatura dele, porque isso ajudaria o Lula a ter os votos da esquerda. É lógico, nem todo mundo que vota no Ciro votaria no Lula. Tem uma parte que vota até em Bolsonaro, outra parte iria votar nulo. Mas a maior parte dos eleitores do Ciro provavelmente votaria no Lula se não tivesse a alternativa do Ciro Gomes. Então o Lula queria muito que o Ciro desistisse da corrida eleitoral. E isso é um problema para o Ciro, porque ele sabe que no momento que ele desistir dessa campanha, ele nunca mais vai conseguir ser candidato a presidente. Ele tem o sonho de ser presidente, é uma coisa que ele já fala isso há bastante tempo. Tem a plataforma dele lá. Eu discordo, não gosto do Ciro Gomes, acho que ele erra um monte de coisa na parte da economia. É um cara extremamente protecionista, nacionalista no mau sentido da palavra, aquele cara que quer a plataforma do Getúlio Vargas lá atrás, de ajuda à indústria nacional, que é uma coisa que é trágica no final das contas. Mas enfim, eu reconheço que ele tem o direito de ser o candidato. Democracia é isso daí. Quem acha que ele está certo, vota nele. E o problema do Lula é esse. O Lula, para facilitar a vida do Lula, porque na verdade, se o Lula está tão bem quanto está aparecendo nas pesquisas, por que o Lula precisa tirar o Ciro da jogada? Ele pode esperar o primeiro turno, e aí vai ganhar do Bolsonaro no segundo turno. Então, uma coisa que para o Lula é meramente uma ajuda, uma coisa que vai facilitar a vida dele, ele quer destruir a carreira do Ciro Gomes. E o Lula foi com todas as armas contra isso. Então, o Ciro encheu o saco desse troço, e ontem ele falou que ia fazer um pronunciamento importante nessa segunda-feira, dia 26, hoje, na parte da manhã. E, de fato, 10 horas da manhã, ele fez um pronunciamento, em que ele falou que quer saber, não, não vou desistir, não, que não sei o que lá, que é um absurdo o que o Lula está fazendo. Aí comparou o Lula com o Bolsonaro e coisa e tal, contou coisas que estão sendo pressionadas, ele vai fazer, estão tentando corromper o PDT, para tirar ele da jogada, estão tentando fazer um monte de coisa, suja mesmo, que acabaria com a carreira política do Ciro, só para ajudar o Lula um pouquinho, para ele ficar um pouquinho mais confortável no objetivo dele. Realmente, é uma maldade isso. De novo, politicamente, eu não gosto do Ciro, mas eu reconheço que ele tem o direito de concorrer, é um absurdo isso daí. Então, esse foi o pronunciamento do Ciro. Ele falando que o Lula é um baixo, é um corrupto, que quer jogar a esquerda na lama com a política dele de corrupção e coisa e tal, e Bolsonaro também é outro corrupto, enfim, ele criticou os dois, mas falou que Lula está sendo sujo ao tentar tirar ele do jogo e coisa e tal, e que ele não vai desistir, que ele vai concorrer até o final. E diz que não vai apoiar ninguém no segundo turno, e não interessa, que se tem chance ou não tem chance, a gente vai ver no dia da votação, mas que ele não vai desistir em hipótese alguma. Então, esse foi o pronunciamento do Ciro. E eu acho que ele está certo, como eu falei, acho que estão fazendo uma maldade com ele na esquerda, e diria mais, é o que eu falo sempre, o Ciro deve estar torcendo para o Bolsonaro ganhar. É que ele não pode pedir voto para o Bolsonaro, se ele pedir voto para o Bolsonaro, fica feio para ele. Mas quem gosta mesmo do Ciro, se quer ver o Ciro eleito, a melhor coisa que faz nessa eleição é votar no Bolsonaro, porque para para pensar, se o Bolsonaro ganhar essa eleição, o Lula morre politicamente. Toda a política dele é que ele só não foi eleito em 2018, porque ele estava preso. Agora não, ele está concorrendo e perdeu mesmo assim para o Bolsonaro. Ou seja, o Lula já era, já não tem mais cacife político. Então, ele mata o Lula, se o Bolsonaro ganhar, e ao mesmo tempo, o Bolsonaro já vai para o segundo mandato dele, o que significa que em 2026, ele não pode concorrer novamente. É lógico que o Bolsonaro vai indicar um sucessor, mas é muito mais fácil você se reeleger, do que você eleger um sucessor. Pode ver, todas as eleições têm isso. Então, para o Ciro Gomes, a melhor alternativa para ele é essa, Bolsonaro ganhar. Se Bolsonaro ganhar essa eleição, o Lula sai fora da disputa, e Bolsonaro está fora em 2026 também. É a melhor oportunidade que o Ciro vai ter para tentar se reeleger ali. Ele pode ter a chance de trazer a esquerda junto com ele, e alguém da direita que vai vir, a gente não sabe ainda quem vai ser apoiado pelo Bolsonaro, mas vai ser uma figura nova, não vai ser o próprio Bolsonaro. Enfim, é o melhor para o Ciro, para quem gosta do Ciro, quem quer ver o Ciro presidente, é votar no Bolsonaro, é fazer o Bolsonaro ganhar essa eleição. O Ciro não vai pedir isso, senão ele se queimaria. Mas isso é a melhor coisa. Ao contrário, pensa se o Lula ganha. Se o Lula ganha, a primeira coisa que acontece, o Ciro não vai ter chance nenhuma em 2026, porque a esquerda vai estar com o Lula, o Lula vai ter direito a se reeleger, então não vai ter chance nenhuma em 2026. A gente espera que isso não aconteça, eu acho que não vai acontecer, mas não teria, para o Ciro seria o pior dos mundos, o Lula ganhar, tiraria ele totalmente dessa chance de se eleger em 2026. Enfim, essa é a situação do Ciro. No final ele falou isso daqui, fez o manifesto à nação dele aqui, eu não vou tocar o vídeo dele aqui para não dar problema, mas também não tem nada de novidade. É o que eu falei para vocês, ele reclamou muito do Lula, chamou o Lula de corrupto, falou que o Lula jogou a esquerda do Brasil no lixo, e não sei o que lá, e que ele vai voltar, que não sei o que lá, enfim. No final o Camarote falou isso aqui antes, e ele estava certo, o Ciro lançou um manifesto à nação para reforçar a candidatura, e acabar com esse negócio de voto útil, não tem que votar em mim mesmo, para mostrar que existe alternativa, que não é só Lula e Bolsonaro, e coisa e tal. Falou esse monte de coisa lá, enfim, foi isso mesmo o pronunciamento do Ciro. Eu vou aproveitar esse vídeo agora, para falar também sobre os candidatos que eu estou recomendando nessa eleição. Vocês sabem, se você gosta do meu quadro aqui, da forma como eu trato a política, você sabe muito bem o tipo de gente que eu apoio. Apoio o pessoal da direita, apoio o pessoal que é pró-armas, e apoio o pessoal que é liberal na economia. Isso é a minha visão principal. Então, eu fiz um tweet com todos os candidatos, em todos os estados, a todos os cargos, de forma que, se você tiver alguma dúvida, algum candidato que você não sabe, aí no seu estado, quiser uma sugestão minha, você tem essa sugestão nessa lista. Eu vou deixar o link do tweet, também, na descrição desse vídeo, e no primeiro comentário. Você pode tirar uma dúvida lá. É lógico, tem muitos outros candidatos muito bons, além do que eu indiquei aqui. Chega uma hora que é uma questão pessoal, realmente, de você ver quem é melhor. Agora, eu quero explicar algumas coisas. Tem alguns candidatos que eu, efetivamente, apoio diretamente. Além do Bolsonaro, é o Paulo Cogos, para deputado estadual, lá em São Paulo, com o número 14038. É o César Mello, deputado estadual do Paraná, 11357. E o Marcos Polon, para deputado federal, no Mato Grosso do Sul, número 2222. Então, esses são os que eu apoio mesmo. Esse e o Bolsonaro. Os outros eu indiquei aqui, são boas alternativas, são pessoas que me parecem adequadas a isso daí. Muita gente reclamou que eu não botei muitos libertários aqui, mas a verdade é que eu fiquei muito com o pé atrás com a questão do Novo, que se dizia um partido libertário, um partido liberal na economia e coisa e tal, e votou contra a privatização da Eletrobras, quis que todo mundo ficasse em casa na pandemia. Eu fiquei muito com o pé atrás com o Novo, eu prefiro não indicar candidatos assim. Eu fui muito pelo ProArmas, tá vendo? Eu peguei os candidatos mais do ProArmas, e que são da base do Bolsonaro. Em algumas situações, por exemplo, em Alagoas, eu indiquei alguns caras aqui, eu gosto do Collor? Não, não gosto do Collor. Mas ele é quem tem mais chance de tirar o governador, que é apoiado pelo Renan Calheiros. Então, eu prefiro o Collor como governador de Alagoas, do que o cara ligado ao Renan Calheiros. Então, essa foi a lógica em alguns casos aqui. Particularmente o pessoal que estava na CPI da Covid, Omar Aziz, Otto Alencar e coisa e tal, eu estou sempre recomendando o voto na pessoa que tem mais chance contra ele. Não interessa. Ah, é do pessoal. Não interessa. Mas vai tirar o cara da política, vai tirar o cara do cargo dele. Então, entendam como uma recomendação minha, deem uma olhada lá. Lógico, tem pessoas boas em todos os cargos também, além dessas que eu indiquei aqui. Não estou dizendo que são as melhores possíveis e coisa e tal. Isso é uma coisa pessoal. Mas se você está na dúvida, se você não parou para pensar, não achou ninguém que você gostasse, tem aqui algumas dicas que podem ser úteis para você. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.